Música Em Deus queremos reencontar, se Deus te abençoe, por nossos pés e águias, por todo o que vem. E Cristo possa estar ao seu redor, seja onde for. Música Em nossa vida, em minha paz, a esperança e o perdão. Música Em nossa vida, em minha oração. Todos que a vida estão também, alegrias também. Música 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 E aí